41, processo 48.500, 22.02, 25.13, alteração do cronograma de implantação da PCH Santa Cruz de Montenegro, localizada no município de Montenegro, no estado de Rondônia, otorgada à empresa Canaã, geração de energia SA, por meio da resolução transativa 610 de 2006. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Então, Federico, chama também já o item 42. O item 42, processo 2203, 2578, alteração do cronograma de implantação da PCH Santa Cruz, PCH Jamari, localizado no município de Arquemes, no estado de Rondônia, otorgada à empresa Canaã, geração de energia por meio da resolução 661 de 2006. Ambos são relatados pelo diretor Julião. Senhores diretores, os dois casos envolvem alteração de cronogramas de PCHs, no primeiro caso da Santa Cruz de Montenegro, no segundo caso da PCH Jamari. Tanto a SFG quanto a SCG recomendam alteração de cronograma, e em ambos os casos eu faço a observação de que a Canaã já foi autuada tanto pelo descumprimento do cronograma original, quanto pelo descumprimento do segundo cronograma. Mas de acordo com o que constatou a SFG, o cronograma proposto pela empresa para ambas as PCHs é compatível com o início da execução dos CCARs que a empresa tem assinados. Ela participou do leilão A-5 de 2010, previsão de entrada de ambas as PCHs em 1º de janeiro de 2015, e o cronograma de ambas as PCHs tem previsão de início da operação comercial da terceira e última unidade geradora justamente em 1º de janeiro de 2015. Então dado que já houve aplicação de penalidades por descumprimento dos dois cronogramas que já foram acatados, e dado que houve o pagamento de ambas e também razão do cronograma apresentado ser factível e a empresa ter demonstrado e estar demonstrando que tem condições de executar o cronograma, eu voto em ambos os casos por alterar o cronograma de implantação das PCHs Santa Cruz de Montenegro e Jamari, objeto da resolução 610-2006, no caso da Santa Cruz de Montenegro, alterado pelo despacho 1522 de 2009, para que passe a contemplar os marcos temporais indicados no parágrafo 10 deste voto. O voto para a Jamari é o mesmo, muda só a referência da resolução e do despacho. É o voto. Ok, discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O ditudo decidiu alterar o cronograma de implantação das PCHs Santa Cruz de Montenegro, objeto da resolução 610-2006, despacho 1522 de 2009, da SCG, e da PCH Jamari, objeto da resolução 611-2006, 1524 de 2009. Também dá...